Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O próximo domingo é o dia da Maratona de Porto Alegre. E esta 33ª edição do evento teve recorde de inscritos. Serão mais de 7 mil corredores. Com a primeira largada às 6h45 da manhã, frio será um grande obstáculo para os participantes que devem tomar cuidados extras com a saúde. A Deise e a Aline já treinam o ano todo, três vezes por semana no mínimo. Mas quando o inverno chega, é preciso ficar ainda mais atento à saúde. É que, além de aumentar o risco de lesões por causa do encurtamento e do enregistrimento muscular, o frio também complica o sistema circulatório. Por isso, a dica mais importante para começar o exercício é sentir... Calor. Basicamente é calor. Ela tem que sentir com a vontade de tirar o casaco. E quando ela sentir isso, o corpo está dizendo, está dando o sinal exato de que já pode tirar e já pode sair para uma... Ou com menos casaco, né? Ou no mínimo, pelo menos com uma camada de agasalho ali para evitar aquele ar gelado que vai gelando realmente a pele. As dicas valem para a maratona de Porto Alegre que acontece neste domingo, com previsão de temperaturas muito baixas. Com um frio mais intenso do que aquele considerado bom pelos atletas de elite para as maratonas mais rápidas do mundo. O frio ideal para correr uma maratona em qualquer lugar do mundo, o frio ideal seria entre 12 e 16 graus. Esse seria o ideal. Nós vamos estar abaixo. Ele não é benéfico, né? Ele pode causar sérios problemas para as pessoas. Por isso, a responsabilidade com a saúde anda junto com o exercício. A Aline não deixa de praticar o esporte e estar atenta. A gente começa a prestar mais atenção na hidratação, porque daí o frio a gente não tem muita vontade de tomar água, né? Líquidos gelados, então tem que reforçar mentalmente, né? Tem que tomar mais água. E as roupas, né? Porque aí a gente vem treinar, vem com bastante roupa, tem que ter o cuidado no final do treino também, de se agasalhar bastante. A Daisy acaba de ter uma crise de sinusite. Por isso, vai reduzir o percurso na corrida de domingo. Mas aprendeu como se cuidar e não vai deixar de praticar o esporte por causa do frio. Se tiver realmente muito frio, tiver o ar gelado, né? Para correr, tentar cobrir essa área da boca, né? Para não entrar o ar gelado direto nas vias aéreas. Fazer também limpeza depois com soro fisiológico, dar uma aquecidinha nele e fazer depois dos treinos, principalmente quando fizer treino à noite, que eu treino à noite também. E, enfim, procurar assim, não pegar o menos frio possível, começar a aquecer sempre com mais roupa. A primeira largada da Maratona de Porto Alegre acontece às 6h45 de domingo e são 7.500 inscritos. Sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva à tarde e à noite em Porto Alegre. Faz 11 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, onde a previsão é de nebulosidade e chuva. Tempo parcialmente nublado entre a Mandaí e chances de chuva. Temperatura de 12 graus. Frio intenso e dia dos namorados chegando. A combinação anima os casais e também o comércio, que se preparou com campanhas e promoções para esquentar os corações e as vendas para este domingo. O 12 de junho deve movimentar cerca de 70 milhões de reais somente em Porto Alegre e cidades da região metropolitana, conforme dados da Câmara de Dirigentes Logistas. No dia dos namorados, os planos são muitos. Eu vou ir para Gramado. Acho que vai ser um estudaço em casa, porque aí eu vou chegar tarde do trabalho. Acho que a gente vai, provavelmente, sair para almoçar, alguma coisa assim. Como dia 12 é domingo, dá para aproveitar para viajar. A gente teve grande surpresa esse ano com os vales de viagem. O pessoal comprando viagem já, por uma data futura, para surpreender o seu parceiro na hora do presente. Então, é uma coisa bem interessante que está acontecendo esse ano. Sobre viajar junto, Rodrigo dá outra dica. Quem está aí analisando o seu pretendente, marca uma viagem, tu vai ver que vai ser bem uma análise muito boa em investimento. E quem sabe aí fora no futuro casal já, né? Mas é claro que lindas flores e rosas vermelhas como essas sempre são apreciadas. Tem a rosa importada, que é uma rosa muito bonita. Ela é bem durável. Tem assim também, que é um arranjo já com cartão, coração. Fica bem legal. A gente une aqui aí flores e palavras, dá certo. Ah, sempre. Sempre dá certo. Comemorar o dia dos namorados também faz bem para o comércio. O Sindicato de Hospedagem e Alimentação estima um aumento de 20% no movimento. Ela é uma data muito importante, porque ela dá um incremento na venda, né? Dá a oportunidade do restaurante sair um pouco da rotina, se preparar um pouco mais para receber os seus clientes, né? E para quem ainda está sem inspiração para o dia dos namorados, a gente tem aqui boas ideias na mesa. Afinal de contas, né, Francisco, um bom jantar é sempre uma boa opção. Uma ótima opção, né? E o que tu tem aqui para nos apresentar para essa noite dos dias dos namorados? Nessa noite dos dias dos namorados deste ano, nós estamos oferecendo um pacote por casal, que seria uma entrada de uma brusqueta de cogumelas e brusqueta de tomate caprese. E a opção principal de prato, o salmão com molho de camarões e também o filé, o molho de rúcula com risoto parisiense. Seja em um restaurante ou em um passeio na serra, o frio traz um clima ideal para estar juntinho. Agora, um pouco de solidariedade para que a ser inverno antecipado dos mais necessitados. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, começou já a campanha do agasalho. Para arrecadar o maior número possível de roupas, calçados e cobertores, 44 pontos de coleta estão espalhados pela cidade. Para ter direito a retirar roupas no banco do agasalho, as famílias devem estar cadastradas em um centro de referência da assistência social do município. A Central de Abastecimento do Estado, a CEASA, realizou esta manhã a doação de agasalhos e alimentos na sua sede. A ação tem como objetivo amparar pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. A maioria das 150 famílias que buscam alimentos e agasalhos vivem ao redor da CEASA, mas algumas vêm de outras regiões da Grande Porto Alegre. Segundo a instituição, o estoque recebido por entidades, produtores e atacadistas conseguem atender à demanda, embora esteja próximo do limite. As verduras, frutas e hortaliças são doadas pela CEASA toda semana e faz parte do programa Prato para Todos. O segundo feirão da Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados, a SPAM, acontece até domingo às 4 da tarde. A entidade ajuda 120 idosos e se localiza na Zona Sul de Porto Alegre. Quem quiser colaborar vai encontrar produtos de diversos tipos, desde o preço simbólico de R$ 1. A SPAM fica na Avenida Nonoai, número 600, com entrada pela rua Frederico Hetzberger, 635. O evento não é interrompido ao meio-dia. Em Caxias do Sul, sol alternando com chuva rápida e isolada faz 10 graus, tempo parcialmente nublado em Passo Fundo e máxima de 11 graus. Nebulosidade também em Ijuí e temperatura de 13 graus. Veja naqueles que estão em Ijuí e temperatura de 13 graus. Daqui a pouco, o governo gaúcho segue buscando alternativas de negociar dívida com a União. E também, projeto dos Ministérios Público Estadual e Federal faz diagnóstico de escolas gaúchas. Sol com algumas nuvens em Uruguaiana e máxima de 13 graus. Em São Borja, a nebulosidade aumenta no decorrer da tarde e faz 15 graus. Mesma condição em Alegrete, onde a temperatura fica em torno dos 13 graus. Continua o impasse nas negociações da dívida dos Estados com a União. O governo federal não aceitou o pedido dos governadores de carência de 24 meses nos repasses à Brasília. Como alternativa, foi proposto um desconto escalonado por 18 meses, iniciando em 100% e caindo 5 pontos percentuais ao mês. Durante a divulgação do relatório anual da dívida gaúcha, o Palácio Piratini considerou a proposta da União somente o início de mais um processo de negociação. Durante a apresentação, o secretário da Fazenda do Estado, Giovanni Feuches, afirmou que a contraproposta apresentada pelo Ministério da Fazenda para solucionar a questão da dívida dos Estados é muito próxima a que já havia sido feita e, portanto, é insuficiente. Essa proposta está muito aquém daquilo que nós havíamos apresentado como alternativa. Procuramos nos sensibilizar e entender também os reclamos e as necessidades da União. No entanto, voltamos a afirmar de forma muito categórica, não encontramos caminhos e mecanismos de surgimento da economia brasileira se os Estados brasileiros forem conduzidos ou se mantiverem em situação, no nosso caso específico, pré-falimentar. O diretor de captação da dívida pública de Santa Catarina, Vanderlei Pereira das Neves, presente no evento, disse que a contraproposta da União não condiz com a recomendação do Supremo Tribunal Federal. No final de abril, o STF concedeu 60 dias para que as partes cheguem a um acordo. A gente ainda não chegou no ponto de discussão que o STF recomendou. Tivemos a proposta da União, tivemos a proposta do Estado, tivemos a contraproposta da União. Esses dois pesos vão ter que se reequilibrar. Eu acho que os governadores, ao elevarem essa discussão, saindo do âmbito mais de secretários de Zona Nacional e elevando para o âmbito de Ministério e possivelmente para o âmbito de Presidência da República, eu acho que vai haver um ponto de equilíbrio um pouco mais favorável para os Estados. Os Estados querem que as dívidas com a União sejam corrigidas pelo IPCA, mais 4% ao ano, de forma retroativa. Se a regra fosse acatada, as parcelas da dívida do Rio Grande do Sul reduziriam de cerca de 270 milhões de reais mensais para 70 milhões. Este economista defende que a União precisa ceder em alguns pontos para que o débito não se torne impagável e comprometa os serviços essenciais nos Estados. Tem de pegar, renegociar a dívida e parte da renegociação tem de ser uma carência de dois anos no novo esquema. Segundo o relatório apresentado por técnicos do Tesouro do Estado, a dívida total em 2015 chegou a quase 62 bilhões de reais, sendo mais de 51 bilhões decorrentes do contrato com a União. Os petroleiros do Rio Grande do Sul entraram em greve por 24 horas desde a zero hora desta sexta-feira. A decisão foi aprovada em Assembleia, seguindo o indicativo da Federação Única dos Petroleiros. A paralisação será pela retomada das mobilizações da categoria contra a entrega do pré-sal e a privatização da Petrobras. Além disso, os petroleiros não concordam com a indicação de Pedro Parente para a presidência da empresa. Segundo a categoria, ele não atende as diretrizes de governança. Centenas de estudantes e professores fizeram um novo protesto no centro da capital na noite desta quinta-feira. Chegou a haver um conflito entre participantes da manifestação que se dispersaram no Largo Zumbi dos Palmares. Os trabalhadores em educação e os alunos saíram da esquina democrática. Eles se dirigiram até o Palácio Piratini, exigindo melhorias no ensino. Após se concentrarem na Praça da Magriz, se deslocaram para o bairro Cidade Baixa. O governo negocia com estudantes que ocupam as escolas e afirma que não pode conceder aumento salarial aos professores por causa da crise financeira do Estado. Vindaste a um equipamento para erguer cargas. Isso é certo. Agora já pensou em erguer cargas com uma estrutura feita de palitos de picolé? É isso mesmo. Estudantes do curso de Engenharia Civil da Universidade de Passofundo foram desafiados a construir estruturas que suportam até 15 quilos. 19 equipes participaram de uma competição, como nos mostra a reportagem da UPF TV. Já sabemos que é possível desenvolver ideias decorativas a partir do reaproveitamento de palitos de picolé. E esses alunos do terceiro nível do curso de Engenharia Civil da UPF mostram que os palitos também podem ter utilidade na área escolhida. Um exemplo é construir experimentos para testes. Aqui diferentes estruturas feitas com palitos de picolé simulam um guindaste. O objetivo é avaliar qual dos projetos é capaz de suportar um peso de até 15 quilos sem se romper. Os alunos desenvolveram um projeto ao longo do semestre e hoje estão fazendo um ensaio destrutivo dessas estruturas. A proposta é que as estruturas resistam a esse carregamento e a mais leve vai ser declarada vencedora. 19 equipes tiveram a resistência das estruturas testadas, entre elas a Engenheiros do Havaí, que foi uma das que conseguiram alcançar o objetivo da competição. Na verdade a gente fez uma estrutura teste, que era para resistir mais ainda, que acabou resistindo 30 quilos. Aí a gente acabou diminuindo a espessura das barras e tal. Para ficar mais leve. Para ficar mais leve isso, justamente por causa do peso que era um dos critérios da competição. Ainda que nem todos tenham chegado num resultado satisfatório, a primeira competição de guindastes de palitos de picolé serve para estimular o estudante a se envolver com exercícios testes, naquilo que será desafio constante e real da carreira profissional. A nossa proposta é que o aluno, já no início do curso, tenha essa noção de como se desenvolve um projeto completo. A gente imagina que isso estimula. Acabou de cair um aqui. Pelo que a gente tem de retorno dos alunos dos anos anteriores, isso estimula e facilita o aprendizado. A atividade também arrecadou alimentos que vão ser doados para a entidade ONG Amor de Passo Fundo. O projeto desenvolvido pelos Ministérios Públicos, Estadual e Federal, procura estabelecer um diagnóstico das escolas no Rio Grande do Sul. Proposta é ouvir a comunidade escolar e verificar quais as melhorias necessárias. Em Santa Maria, no centro do Estado, as estatísticas das escolas da região foram apresentadas no Ministério Público, como nos mostra a reportagem da TV Unifra. Para se alcançar um aprendizado de qualidade, não bastam apenas o interesse dos alunos durante as disciplinas e o empenho dos professores. É preciso uma infraestrutura adequada, com espaços para a realização das atividades complementares, equipamentos, acesso à leitura, além de um corpo docente que atenda à demanda dos estudantes. Mas em muitas escolas do país, esta é uma realidade distante. É o que mostram os dados do projeto Ministério Público pela Educação, o MPDUC, que em Santa Maria é desenvolvido desde novembro de 2015, através da parceria entre os Ministérios Públicos Federal e Estadual. A proposta é verificar os problemas enfrentados na educação básica e trabalhar em conjunto com a comunidade escolar em busca de soluções. Falta de espaço para atividade esportiva, prédios precisando de melhorias, reparos. Na questão dos alunos portadores de deficiência, muitos problemas, falta de acessibilidade, falta de banheiro acessível, falta de profissionais que acompanhem esses alunos, sala de recursos, sala de AE. A questão da biblioteca das escolas, que tem um apontamento de que mais de 50% das escolas não tem biblioteca adequada ou organizada. A atual fase do projeto consiste em visitas técnicas, em 10% do total das escolas, com a participação de profissionais das áreas de educação, nutrição, contabilidade, construção civil, entre outros. Depois das visitações concluídas, e mesmo durante ter as visitações em casos urgentes, serão expedidas recomendações para que os gestores públicos responsáveis pelas melhorias tomem ciência das irregularidades constatadas e adotem as medidas adequadas para que sejam resolvidas as questões que tenham sido observadas. A previsão é a de que as visitas nas escolas sejam concluídas no período de três meses. Agora vamos falar de saúde. O governo gaúcho divulgou agora poucos novos números da gripe no Estado. São 122 mortes por influenza A e 115 por outros vírus em 2016. No entanto, a quantidade de óbitos não tem registrado aumento significativo nas últimas quatro semanas. Entre os testes já realizados, o Boletim Epidemiológico Semanal da Secretaria de Saúde do Estado contabilizou 684 casos confirmados de H1N1, 80 a mais em uma semana. Considerando o tipo A, a confirmação sobe para 740 casos. Já o número de óbitos aumentou em 19 em relação à semana passada. 11 dias antes do início do inverno e do pico histórico de concentração de casos em junho e julho, o acompanhamento vai poder confirmar a estabilidade no número de mortes, que não aumenta significativamente há quatro semanas. Só aí poderá ser medida a eficácia da antecipação da vacinação, que atinge 95% do grupo. Essa velocidade de crescimento já não está mais ocorrendo, já tem indícios inclusive de que há uma redução no número de casos. Nós temos que acompanhar isso por mais tempo para ter certeza de que nós já passamos a pior fase. O serviço de encaminhamento de carteira de trabalho está disponível nesta sexta-feira. O motivo é a migração do sistema offline para online que ocorre em todo o território nacional. Os serviços de intermediação de mão de obra e encaminhamento de seguro-desemprego serão prestados normalmente nas agências FGTA-SIMI, além da retirada de carteiras de trabalho solicitadas até o final de abril. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana e o CIN de Lojas promovem neste sábado mais uma coleta itinerante de resíduos eletrônicos. O Recicla Poa estará no Parque Moinhos de Vento das nove da manhã às três da tarde. Essa é uma das opções oferecidas pelo DMLU à população para descarte de eletrônicos, como computadores, televisores, eletrodomésticos em geral e demais objetos eletrônicos sem uso. Também será permitido o descarte de lâmpadas, especialmente as fluorescentes, que vêm sendo gradualmente substituídas pela tecnologia do LED. O Recoposto serve como ponto de coleta e separação de resíduos. Parte do espaço é destinado ao recolhimento de lâmpadas fluorescentes. Hoje, a legislação obriga as revendedoras a receberem essas lâmpadas de volta. Quando chegam à empresa recicladora, elas são separadas, desembaladas, segregadas por tipo, e aí vai-se, então, para os processos de descontaminação. Os processos de descontaminação ocorrem em ambientes controlados, sem dúvida, e ocorrem basicamente com a separação primária dos elementos metálicos, os terminais das lâmpadas, as pontas das lâmpadas que são de alumínio, ou também daquelas partes eletrônicas. A empresa onde este biólogo trabalha é a única no país que realiza descontaminação do mercúrio. Por ano, o Brasil comercializa mais de 290 milhões de unidades, e apenas 8 milhões são descontaminadas. A importância de um descarte correto fica mais evidente, à medida em que esta tecnologia fica para trás. A PUC em Porto Alegre tem feito a substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED. O custo da lâmpada LED, dessa tecnologia mais moderna, ela é seis vezes superior à fluorescente, porém a economia de energia é muito substancial para uma família. Então, em torno de oito meses, eu termino recuperando o investimento. E tem um benefício maior ainda da lâmpada LED, que ela tem uma vida útil de 50 mil horas, enquanto a fluorescente tubular somente 8 mil. Com o tempo, o professor acredita que a substituição das lâmpadas por LED gere uma economia de 25% para a universidade em relação ao consumo de hoje. Tempo parcialmente nublado em Santa Cruz do Sul e máxima de 11 graus. Em Santa Maria, o sol aparece entre poucas nuvens e faz 12 graus. Mesma temperatura em Cachoeira do Sul, onde a nebulosidade aumenta no decorrer do período. Veja a seguir, inclusão social através da música. Orquestra Vila Lobos se apresenta mais uma vez na capital. E também, Fena Doce, que termina neste fim de semana em Pelotas, tem sucesso de vendas. Em Bagé, previsão de sol intercalado com pancadas de chuva à tarde. E à noite, o tempo firma, faz 10 graus. Em Pelotas, tempo encoberto e com risco de chuva a qualquer momento. Temperatura de 13 graus. Em Rio Grande, nebulosidade variável com pequena chance de chover. E máxima de 11 graus. O que você acha de ouvir várias ramificações da música brasileira em uma única apresentação? Principalmente aquelas nem tão conhecidas, né? Perdidas os chamados lá dos Bertos Vinis. Essa é a proposta da Chachados e Perdidos da cantora Simone Haslan, que está em cartaz neste final de semana na capital. E quem nos fala mais sobre esse evento é o radialista da FM Cultura, Messias Gonzalez. Boa tarde, Messias. Tudo bem? Boa tarde, Messias. Tudo bem? Boa tarde, Clarissa. Tudo bem? Pois é, a minha dica, então, para este final de semana, Clarissa, é o espetáculo musical Chachados e Perdidos, que vai estar em cartaz lá no Teatro São Pedro, amanhã, dia 11, e no domingo, 12, Dia dos Namorados. Chachados e Perdidos conta com a Simone Haslan, Álvaro Rosa Costa, Beto Chedid e também com a participação dos convidados especiais Aninha Freire, Jorge Mate, Kit Santos, Mimo Ferreira e Roberta Alfaia. Este espetáculo estreou em 2009 e deu origem à gravação do maravilhoso CD Chachados e Perdidos, que ganhou quatro prêmios açorianos de música em 2012. Melhor disco de MPB, melhor intérprete no mesmo gênero, melhores arranjadores e disco do ano. No ano seguinte, o grupo representou o Estado com este espetáculo aí no projeto Sulsura e Montevideo. A Simone Haslan é uma das cantoras mais conhecidas aqui da cidade, é uma das criadoras do espetáculo Rádio Esmeralda, né, dividindo o palco com a saudosa Adriana Marques por nove anos, sob a direção do Ike Gomes. Álvaro Rosa Costa é ator, cantor, compositor e artista plástico, além de ator consagrado aí em seu trabalho como compositor e arranjador, vem sendo muito reconhecido pela crítica, com diversas premiações. O Beto Chedid é músico e também compõe músicas para teatro, é também professor de música, atua nos espetáculos aí em orquestra de brinquedos, né, e cantos de linho de lã, além de ser um dos professores na orquestra Vila Lobos. O repertório deste grande espetáculo aí, que é Chachados e Perdidos, tem foco na raiz da música brasileira, foi garimpado dentro da tradição cancioneira do Brasil, é uma síntese entre a tradição e a modernidade, com canções de domínio público, né, de compositores da música popular, e outras autorais, entre as quais músicas aí de espetáculos teatrais. Quem for assistir aí ao trabalho vai ter a oportunidade de conferir canções de autores anônimos, de compositores raros, como Macir Santos, Vanderlei Falkenberg, e também de nomes mais conhecidos, como Almir Sater, Jerônimo Jardim, Egberto Chismonte, Giba Giba, Gilberto Gil, Nícoli Kolaevski, entre outros. Tanto o CD, que está à venda lá no Teatro São Pedro e nas livrarias Cultura, e também na Bamboletras, quanto o espetáculo dirigido pelo Álvaro, receberam em ótimas críticas, né. Quem quiser conferir de perto este belo repertório, este lindo trabalho, Chachados e Perdidos, vai estar em cartaz, então, no São Pedro, neste final de semana, sábado, às oito da noite, domingo, às seis da tarde. Excelente programa aí para o Dia dos Namorados, convida o teu amor e vai lá assistir. Termina neste final de semana na cidade de Encantado, no Vale do Taquaria, 15ª Suíno Fest. O evento que procura estimular o consumo de carne suína, um dos principais produtos comercializados na cidade. O principal local da festa, o Salão Gastronômico, conta com espaço para degustação livre de alimentos e, neste final de semana, também de quentão e vinho para os visitantes. No primeiro final de semana, mais de 15 mil pessoas prestigiaram a Suíno Fest. E este também é o último final de semana da Feira Nacional do Doce, em Pelotas, no sul do estado. Até agora, mais de 175 mil pessoas já visitaram a feira de mais de 1 milhão e 300 mil doces foram vendidos. E neste ano, a edição é especial porque comemora os 30 anos do evento. Quem nos conta é a reportagem da TV Uquipel. Começa o friozinho e a gente já sente o cheiro de doce vindo da zona sul do estado. É a Fena Doce em Pelotas. E este ano, ela é especial, completa 30 anos. A tradição continua. Doce para todos os gostos e diversão. Mas doce é coisa séria. Tanto que existe uma associação das doceiras para garantir que as receitas originais sejam seguidas. Eles têm um selo que garante como são feitas as receitas, seguem originalmente as receitas de Pelotas, das doceiras. E bem no meio da cidade do doce, embaixo da réplica da torre do relógio do Mercado Central, os doceiros organizam as mesas e cristalizam as frutas. Tudo feito assim, na frente dos visitantes. Então, o mesmo processo que nós temos na fábrica, nós temos aqui dentro dos pavilhões da Fena Doce. Nós já recebemos a fruta beneficiada, ou seja, limpa, e com adição de açúcar, água e uma fonte de energia que é o calor, nós transformamos em doce cristalizado. E dos cristalizados, a gente vai para esses doces, que parecem tradicionais, mas não são não. Os meus doces, eles são sem lactose, sem proteína do leite, sem soja, sem ovo, sem glúten. A minha gastronomia é totalmente dedicada à restrição alimentar. Começou porque eu me tornei intolerante à lactose, no meio do meu curso de gastronomia. A cultura e a gastronomia, o tradicional e o novo. Com essa receita, a Fena Doce se mantém por três décadas. Agora o nosso assunto é música, solidariedade, porque a reunião de uma orquestra, uma banda de música brasileira popular, pode ser apreciada à noite de ontem, no auditório do Foro Central em Porto Alegre. E por trás dessa mistura sonora, está um trabalho social, que busca transformar a vida de menores infratores, através da educação musical. Antes da entrada no palco, uma afinadinha a mais no violino. É muito bom ser musicista, assim, porque tu consegue... Na verdade, não é quem canta os males espanta, é quem toca os males espanta, né? A gente se realiza tocando, assim, se sente super bem. Os alunos da orquestra Vila Lobos integram um projeto que atende mais de 900 crianças e adolescentes de uma zona carente de Porto Alegre. É bom demais, porque desde pequena eu sonhei isso e eu sonhei tocar junto com a percussão também aqui dentro. Agora eu toco nos dois. E... O grupo é integrado por jovens internos que cumprem medidas socioeducativas em passo fundo. Hoje nós acreditamos que a arte, né, e a música em especial, que é o projeto da Banda Liberdade, é uma forma de transformação da vida desses jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, né, nesse caso específico de privação de liberdade. Esses jovens muitas vezes são estigmatizados, né, recebem uma etiqueta, né, daquele do delinquente, do bandido, do marginal, e a gente quer mostrar também que eles têm um potencial de fazer uma coisa bem, né, socialmente aceita. Toda a renda do evento foi revertida para a orquestra e a banda. Mais informações no 2ª edição a partir das 7 da noite. Na sequência tem plano de jogo. E lembrando que neste final de semana tem o show dos Chachados e Perdidos no Teatro São Pedro. Um espetáculo apresentado pela Simone Haslan, com Álvaro Rosa Costa e Beto Chedid, aí que acontece então sábado e domingo, domingo que é Dia dos Namorados, boa pedida aí, como lembrou o Messias, para a data. Aproveitem, encerramos com mais imagens de Chachados e Perdidos. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana.